A importância de mudar a sua mente. Comecei o jejum intermitente nas semanas passadas e até agora tem sido fantástico. Em um curto número de dias, eu vi meu abdômen estourar como nunca antes. E estranhamente, a falta de comida parece me dar uma tonelada de gradeza mental que tem me tornado mais produtivo no meu trabalho. Mas esta foi uma escolha difícil, muito difícil. Veja, alguns anos atrás, minha irmã falou sobre começar uma dieta, uma forma de dieta de jejum intermitente. E eu absolutamente jurei contra isso. Jurei contra isso. Eu estava preocupado que Eda quisesse, que Eda estivesse mexendo com seus hormônios. E me disse, e disse a Eda que era perigoso. Obviamente, eu fiz 180 completas. 180 completas. Tive que engordir minhas parábolas. Ao mesmo tempo, ao mesmo que eu não me permitisse almoçar, mas embora isso possa não parecer ótimo, na verdade foi muito importante fazer isso. Na verdade, foi depois de uma boa quantidade de considerações e deliberações, mas tomar essa decisão foi decisão significativa, que eu era capaz de tentar algo que eu não teria outras formas e me beneficiar como resultados. Diga adeus ao velho eu. Diga adeus ao velho eu. No entanto, isso é que muitos de nós juntamos para fazer. Muitas vezes queremos nos apresentar como confiáveis. Queremos que as pessoas saibam onde estão conosco. Queremos que haja consciências nos que fazemos e dizemos. E queremos que há alguma forma leais a nossa versão dos passados. Mas a realidade é que a vida exige mudança. A vida exige mudança. Precisamos nos adaptar, evoluir e crescer. Para nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Digamos que você sempre quis ser ator. Digamos que esse era o seu sonho desde a eternidade. Mas se você já está na casa dos trintas e não se sente mais assim, Algumas pessoas perseguem o mesmo velho objetivo apenas para permanecerem fiéis ao seu antigo eu e para demonstrar que são pessoas que se apegam a seus objetivos e crenças. E se você foi fortemente de direita durante toda a vida e agora está se sentindo um pouco de esquerda. Em última análise, o crescimento requer mudanças. Em última análise, crescimento requer mudanças. Se você pretende desenvolver suas filosofias e a si mesmos, precisa estar dispostos a mudar. Se você limitar o que você se permite querer e o que você se permite acreditar, você acabará se limitando e colocando restrições sobre o que pode realizar. Liberte-se para mudar e para mudar e crescer. E coisas incríveis podem acontecer.